Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre manutenção em monitores, tá? A gente ainda não tinha feito nenhum vídeo muito aprofundado sobre o assunto, então hoje a gente vai mostrar passo a passo. Primeiramente, esse é monitor LG, serve para diversas marcas, tá? Não é apenas para essa. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Vou ligar ele na tomada. Vamos ver aqui. Ele apareceu, deu vídeo e sumiu. Então é esse o defeito. Aparece o vídeo e some. Lembrando que esse defeito ocorre em diversas marcas, não é específico dessa marca LG, tá? Normalmente esse problema é a fonte, então a gente vai ver todos os detalhes de como resolver, beleza? Primeiramente, você tem que ver se tem parafusos na tampa traseira. Aqui eu achei dois parafusos. Vamos remover todos os parafusos da tampa traseira, quando tem, tá? Alguns nem tem. A gente tira. Aqui não sai, mas tudo bem, a gente continua. Aparentemente só esses dois parafusos. Para abrir o monitor, como eu já mostrei em outro vídeo, como abrir monitores, né? Então, você coloca a mão e puxa. E vai abrindo as laterais. Para abrir o monitor, então, a gente pode usar uma chave como ajuda, né? Quando você já abre uma parte, algumas partes é um pouco mais complicado para desencaixar. Você ajudando com cuidado, ela não vai marcar a tela. Então, você pode ajudar aos poucos aqui. Atirando. Tem umas partes que é difícil tirar com a mão, você pode ajudar com a chave, com a chave extra. Virei de cabeça para baixo, com cuidado. Tira a tampa traseira. A gente faz a retirada das conexões, tá? Aqui. Retira todas as conexões com cuidado e sempre verifica para você não se perder onde ela estava anteriormente. Aqui tem uma conexão. A gente pode retirar ela aqui, já vai sair inteira, né? A gente tira esses adesivos que seguram. Um comentário que eu quero fazer com vocês. A fabricação de monitores parece que ela é tão mal feita que não existe parafuso, não existe nada. É só adesivos. A maioria dos monitores são assim. É um encaixe muito mal feito. É um negócio de louco. Nunca vi como é que é tão mal feito esses monitores. com fita. É pregado com fita esse negócio. Para vocês verem como que o negócio é esquisito. Bom, continuando então. Existem muitas partes delicadas, igual essa aqui, que você tem que tirar com todo cuidado possível. aqui. Aquela para quebrar não custa nada. Tem alguns que eu nem tiro, dependendo se são muito delicados. Eu nem tiro. Eu faço por aqui mesmo a manutenção, tá? Mas é preferível você tirar a placa um todo como esta, tá? Você deixa a tela num canto e vai trabalhar apenas na fonte. Você retira essa placa da fonte. É a placa principal, né? Essa aqui é a placa da fonte e essa aqui é a placa dos dados, tá? Você retira. Bom, essa aqui, pelo jeito ela é tão pregada que a gente vai ter que dessoldar. Ela não quer sair de forma alguma. Então a gente vai ter que dessoldar os contatos dela. e tirar a placa. Eu vou dessoldar os contatos e assim que dessoldado eu vou voltar para a gente dar continuidade. Bom, depois de dessoldado, o conector de energia, tá? Ele não quer sair. Agora parece que ficou mais fácil de sair aqui, mas de todo jeito não quis sair. Normalmente, na maioria dos casos, esses capacitores ficam todos estufados, inchados, né? E aí a gente já troca diretamente. Neste caso, ó, a gente pode perceber que não, eles não estão estufados. Mas, como a maioria das vezes são eles, a gente pode trocá-los. Neste caso vai ser uma tentativa, tá? A gente vai tentar. Conseguindo ou não, a gente vai mostrar o resultado. Mas, a maioria das vezes sempre dá certo. Quando estão estufados, ou seja, estão alterados, aparentemente aqui eles não estão. Mas, de todo jeito, a gente vai tirar e vai fazer a troca dos mesmos. Bom, para agilizar, eu vou estar trocando. Depois de trocada, eu vou mostrar o resultado para vocês. Porque, senão, o vídeo vai ficar muito extenso. Bom, gente, retirei os capacitores. Aqui tinha dois de 470, aqui tinha um de 470, o F, né? E aqui tinha 1000F por 10 volts. Então eu vou substituir eles e ressoldar. E a gente vai ver o resultado. Bom, gente, trocamos os capacitores, tá? Os de 1000 estão aqui, os de 470 estão aqui. Lembrando que a gente pode substituir por voltagens um pouco maiores, mas a capacitância tem que sempre continuar a mesma, tá? Na aula de capacitores, se vocês quiserem dar uma olhada, ainda não está. Mas, futuramente, a gente vai ter uma aula de capacitores e vai explicar sobre esse assunto, beleza? Bom, então, agora, depois de trocado, esses aqui são os originais. Esse aqui é o de 1000 por 10, eu substituí por esse. Vocês podem ver que o tamanho é bem maior, tá? Mas isso ocorre dependendo da fabricação e dependendo da voltagem. Esses aqui são os de 470 e eu coloquei esses de 470 no lugar. Vocês vão me perguntar, como é que eu vou saber qual capacitor trocar? Os maiores capacitores, fora esse da fonte, tá? Os maiores capacitores, normalmente são 5, às vezes são 8, que tiverem, vocês podem trocar todos, tá? Troquem todos porque os capacitores não são tão caros e, para evitar qualquer tipo de problema, você já substitui e troca eles e vê o resultado, beleza? Bom, a gente vai para a montagem e, no final da montagem, é o mesmo procedimento da desmontagem. Eu não vou deixar gravando para não alongar ainda mais esse vídeo e, assim que eu montar, a gente vai ver o resultado, se funcionou ou não funcionou, beleza? Lembrando que pode ter, a fonte já está no lugar, agora a gente vai colocar o restante da parte, lembrando de não esquecer de nenhum... Bom gente, o encaixe básico foi feito, conectei aqui o cabo, conectei a energia e agora vamos fazer o teste final. Vou montar aqui e mostrar para vocês, com cuidado, né? E vamos ver se deu resultado ou não. Parece que o procedimento não funcionou. Ele liga, mas continua com o mesmo problema. A tela ainda fica com alguns pequenos... Normalmente, o procedimento é esse, tá? Ele é mais assertivo para os capacitores que estão estufados e, pelo que deu para ver aqui, ainda tem mais defeito, possivelmente na fonte ou na plaquinha interna. A gente vai ter que trocar para ver o procedimento. Bom, o procedimento principal é esse aí. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, deixe na descrição do vídeo ou deixe uma pergunta... ... ... E aí Obrigado.